Olá, tudo bem? Espero de coração que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Karine. Hoje eu vim trazer um bolinho para vocês no tema bolo fofos. O bolo é retangular, ele tem 30 de comprimento, 22 de largura e 8 de altura. Esse bolo eu passei a uma leve camada de ganache, tá? Só para fazer uma brindade, porque esse bolo foi para bem longe e eu achei que o recheio não estava tão confiável, tá? Então, para mim, não ocorria nenhum risco de acidente, tipo rachadura, quebrar, alguma coisinha assim, né? Eu preferi fazer a ganache, tá? Para poder estar fazendo essa brindade no bolo, que deixa o bolo bem mais confiável, tá bom? Então, no caso, a ganache é bem simples de se fazer, é só chocolate e creme de leite, tá bom? O bolo, ele vai quatro cores nele, tá? Dá um pouquinho de trabalho para poder fazer um espatulado no bolo retangular, principalmente quando tem cores assim diferenciadas, porque o chantilly ele mancha com muita facilidade, né? Mas no final sempre dá certo. Com o chantilly tingido de laranjado, eu vou passando a primeira camada, né? Aqui, e vamos lá, né, gente? Laranja, se vocês querem deixar na tonalidade um pouquinho mais escura que essa, é só adicionar laranjado, né, com laranja, e depois adicionar algumas gotinhas bem devagarzinho ou vermelho, tá? Pode ser vermelho natal ou vermelho morango, fica bem bonito, tá bom? E agora aqui, passando o chantilly tingido de verde folha com um pouquinho de verde limão. E agora a cor mais bonita. Gente, eu amo a cor amarelo damasco. Eu acho que é um dos amarelos mais bonitos. É esse amarelo. Aí que eu tô passando, eu passei uma camadinha, depois passei uma camada um pouquinho mais fina em cima. A cliente, ela me pediu pra não passar muito o chantilly, passei bem pouquinho. Aí eu falei pra ela, que nem eu já expliquei pra vocês, pra fazer um bolo espatulado, que foi o modelo de inspiração que ela me mandou, exige chantilly. Então não adianta a cliente me falar bem assim, carinha, eu quero um bolo desse jeito aqui, e o bolo tem que precisar ter que ir chantilly, né? Aí eu expliquei pra ela o seguinte, que eu poderia em cima deixar bem pouquinho o chantilly, né? E na lateral, eu deixar uma quantidade razoável. Então eu deixei a manga de confeitar, que no caso eu uso o saco, né? Furei um pedaço bem pequeno, pra não sair tanto chantilly, e na hora de espatular, eu tomei bastante cuidado de uma espátula que não saía tanto chantilly, e também não deixava tanto chantilly, tá bom? Porque a hora que você tá espatulando, principalmente quando é de textura, ela acaba arrancando, tá? No caso, tirando um pouquinho de chantilly. Então, cada passada que você for dar, é um pouco de chantilly que tá indo embora, beleza? E aqui com a espátula passando bem devagarzinho, gente. Quanto mais devagarzinho, melhor é, tá? E aqui eu vou passando a espátula, essa espátula aqui, ó, que é o modelinho que a cliente pediu. E aqui eu vou passando. Vocês podem ver que, infelizmente, em alguns lugares manchou, tá? Deu uma manchada. Mas é simples, gente. É a hora que for colocar o topper, escolhe a frente, e veja a posição onde que ficou menos manchada, tá bom? Porque realmente o bolo retangular é um pouquinho mais complicado de se espatular. Se fosse um bolo redondo, ia dar menos trabalho, beleza? E aqui passando a espátula bem devagarzinho. Eu vou passando, vou limpando. E é isso. Agora em cima, gente, eu vou tirar esse excessinho que subiu, tá? Mas, infelizmente, em cima, ficou com muito, mas muito pouquinho de chantilly mesmo. A hora que eu for passar a espátula em cima, que eu vou fazer uns rabisquinhos, vocês vão ver que eu vou adicionar um pouquinho mais de chantilly. porque realmente não deu certo, tá? Nesse momento que eu tô passando a espátula, eu percebi que ficou parecendo a massa, entendeu? Entre essas frestas aí da espátula decorativa, ficou parecendo bastante a massa. Então, não ficou legal. Então, eu resolvi passar mais um pouquinho, tá? Eu deixei explicado pra cliente. Falei assim, olha, se caso não ficar legal, porque quando aparece a massa no espatulado, não fica bonito. A não ser que o bolo seja no tema rústico, né? Que aí fica bem bonitão o bolo. Combina com o tema. Mas quando é bolo assim, né, gente? Temático com temas que sejam bolos com decorações, assim, mais delicadas, às vezes exige chantilly. Então, não adianta brigar com isso, né? Então, aqui, passei mais um pouquinho, uma leve camada de chantilly e vou testar novamente pra ver se ficou bom. Aí, tô passando a espátula aqui, tudo certinho. E é isso. Aqui eu vou tá repassando novamente, gente, a espátula aqui na lateral, tá? Porque como eu passei um pouquinho mais de chantilly ali em cima, acabou descendo um pouquinho. Então, só pra poder negociar. Aí aqui, limpa, passa, limpa, passa. É um processo chato, mas depois vale a pena, né? Aqui passando bem devagarzinho, bem de levezinho. Ali ficou um pouquinho, né? E vou tirando, e vou passando, e vou passando. Até eu ver que ficou legalzinho, tá? Igual eu vou ver pra vocês, um bolo retangulado dá um pouquinho mais de trabalho de espátula, mas no final sempre dá certo, né? É, claramente, eu, na minha opinião, tá? Eu acho que um bolo redondo, ele fica bem mais bonito. Mas tem cliente que gosta do retangulado, então o cliente pede, a gente faz, né? Aí aqui agilizando, puxando, verificando. Olha, ficou alguma imperfeiçãozinha, eu vou tampando. Onde eu vejo que ficou alguma falha, eu vou passando, já te li. E é isso, minha gente. Aqui é o horário de ver as imperfeições. Gente, infelizmente, eu não consegui gravar fazendo esse, esse, passando o bico em cima, tá? Eu pausei o vídeo pra eu não poder estar limpando a bandeja. E a hora que eu fui fazer a decoração em cima, essas rosetas, eu acabei esquecendo de despausar o vídeo. Então, no caso, eu acabei não gravando, eu achei que tava gravando, não tava, tá? Mas eu fiz essas rosetas com bico 1M, tá? E agora eu tô jogando pérolas comestíveis em cima. As pérolas são de chocobol. É, eu passei pó perolado nelas e fica pra dar um charme, né? Em cima do bolo, né? E fica lindo, gente. Eu amo colocar pérola. Mas, é isso. Aí aqui eu vou passando, vou olhando. Aleatório, tá? Eu tô deixando um espaço de dois, três dedos de distância em cada uma delas pra poder começar a jogar esses daí, ó. Que são as minis pérolas comestíveis, também são as de chocobol. E elas também estão tingidas de corante em pó pra decoração. Perolado, tá bom? Aí aqui eu vou jogando aleatório do aleatório. Não vou deixar completamente o bolo cheio de pérola em cima. Vou deixar algumas falhasinhas pra tá mostrando o detalhezinho do bolo, tá bom? Pra não tampar nada. Aí aqui eu começando a colocar o topper. O topper eu vou colocando bem aleatório do aleatório mesmo, tá? Onde eu venho que eu vou dar, eu vou colocar aqui e eu coloco, tá bom? Porque o modelo de bolo que a cliente me mandou de expiração foi o modelo redondo, então não teria nada a ver com o bolo retangular, né? Só seguir mais ou menos o padrão que eu achei que ia ficar legal e é isso. Gente, uma coisa muito importante. Eu tenho um vídeo aqui no canal, o mesmo tema bolo fofos, mas o nome do bolo fofos, que fica na lateral, manchou, tá? Então, no caso, eu acabei tendo um probleminha, porque querendo ou não, manchar fica feio, né? Tudo mais. Então, depois disso, eu acabei me prevenindo. Então, todas as vezes que eu vou colocar o topper, eu sempre coloco alguma coisa atrás dele, tá? EVA, isoporzinho, ou aqueles... Olha aí, o que eu coloquei? Eu coloquei uns papéis metálicos que eu tinha aqui em casa e deu super certo, tá? Não manchou nem nada. E é isso, minha gente. Olha o resultado final. Espero de coração que vocês tenham gostado. Um beijo. Fica com Deus. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau!